Fala galera da GoHeroParts, Leandro Quem Fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vou gravar um vídeo te ensinando a como utilizar o modo Hindsight da GoPro. Leandro, o modo Hindsight eu nunca nem vi essa configuração, calma que eu te explico. Pra que serve o modo Hindsight? O modo Hindsight serve nada mais nada menos pra você conseguir capturar uma cena que você não clicou no botão capturar naquele exato momento. Vamos supor, você programa ele, ele tem duas configurações nas quais eu vou te mostrar na prática, tanto como configurar ele, o GoPro desligou, tanto como configurar ele, como você utilizar ele na prática. Então segura um pouquinho aí, um passo de cada vez. Você ativa na GoPro um modo aonde ele começa a gravar durante 30 segundos e sempre vai dando um looping naquela gravação, mas ele não apaga os 30 segundos. Ele mata um segundo, soma um segundo. Mata um segundo, soma um segundo. Então ele tem na memória da câmera ali, sempre salvo, apenas 30 segundos. Então quase não utiliza nada do seu cartão de memória e você consegue aí pegar uma cena top sem precisar deixar sua GoPro gravando durante todo o período. Como eu fiz aqui que eu vou mostrar pra vocês. Imagina se você tá tentando acertar uma cesta de basquete de uma distância de, sei lá, 20 metros. Você vai gravar, já clicar pra gravar e deixar sua GoPro lá com menos cartão de memória, com menos bateria? Não precisa. Você posiciona sua câmera, ativa esse modo e deixa. Vai tentando. Sexta, sexta, sexta. Quando você acertar, basta você ir lá na câmera, dar um clique no botão vermelho e aí ela já vai capturar esse último momento, que era o único momento que te realmente interessa. Então, vamos pra prática. Se você tá gostando desse vídeo, já clique no joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho das notificações. Esse é um modo muito legal pra GoPro que eu venho trazer pra você. Pra você que não sabe, eu já estou no módulo quarto, indo pro quinto aí, gravando as aulas do quinto módulo do meu curso Pro na GoPro 2.0. Vou deixar aqui em cima pra você e o link tá na descrição caso você queira saber mais, queira se inscrever e vir participar das aulas fechadas comigo. Então, vamos pra prática. Bom, primeiro eu vou te ensinar aí a como você faz pra poder utilizar o modo RIM de site da GoPro, tá? E o pra quê que ele serve, eu vou te ensinar na prática. Então, muito simples, você vai sempre manter... Deixa eu parar ele aqui, porque ele já estava ativado. Você vai deixar no modo vídeo pra poder ativar ele, que você já sabe onde está, basta estar selecionado aqui em cima. E em qualquer configuração interna do modo vídeo, você já ativa ele. Então, deixa eu repetir o processo aqui pra você. Tá no modo vídeo, clica no balãozinho aqui embaixo. clica no lápis lateral, aonde configura aqui, ó, interno, e aqui embaixo tem o modo RIM de site, beleza? Eu sempre recomendo você utilizar ele aí no modo de 30 segundos, que você não tem nada a perder, tá? Sempre que você ativar esse modo, voltar aqui, ele vai começar a capturar os segundos passados e você só está pronto para utilizar esses 30 segundos quando a contagem aqui em cima finalizar. Então, vou deixar o tempo passar aí pra você conseguir entender isso e ver a forma que sua GoPro já está pronta pra você não perder aquele take perfeito de alguma coisa acontecendo ou de qualquer outra coisa. Eu vou explicar mais pra frente no vídeo, vou dar um corte aqui agora e vou te explicar como que eu fiz pra utilizar esse modo. Pronto. Bateu no 30 aqui, você já tem aí seus 30 segundos passados sempre salvos. Assim você não perde nada. Então, vamos pro exemplo prático. Bom, galera, vamos lá. Eu estou aqui pra exemplificar como que o modo RIM de site funciona com a GoPro. Depois de ter te mostrado aí como você coloca ele, como você ativa nas configurações e já ter te explicado tudo, eu vou te mostrar na prática como que isso acontece. Então, eu montei um mini cenáriozinho aqui explicativo aonde minha GoPro está aqui num tripé, já ativado o modo RIM de site. Eu peguei uma cestinha aqui como se fosse esse baldinho e peguei uma rolha. Qual que é a ideia desse cenário? A GoPro está parada aqui como se eu estivesse tentando fazer uma coisa difícil e pra não ocupar todo o cartão de memória, eu ativo esse modo que é pra isso que ele serve. Aqui eu exemplifiquei, né? Como uma cesta nesse baldinho e uma rolinha aqui que é o que eu tinha na mão pra exemplificar como uma bola. Beleza? Então, a ideia é qual? Que você jogue aqui várias vezes, ó, puf, errei uma. Aí, joga outra. Puxa, errei de novo. Então, em toda essa gravação, você não vai estar utilizando o cartão de memória da câmera apenas um pouco da bateria, né? Que é bem menos do que ela está gravando aí. Aí, vamos supor que no cenário você está aqui e faz assim, ó, opa, errei de novo. Você vai, continua fazendo a filmagem aí, né? Sem precisar estar gastando a câmera. Aí, vamos supor que numa ocasião você faz assim, ó, pá, acertei. Aí, você vem aqui e faz assim, ó. Pronto. Ela já vai ter pego aí os 30 segundos anteriores e mais o que ela está gravando agora em diante. Então, seu vídeo, por exemplo, agora está com 41 segundos, 42, 43, por quê? Somou os 30 e mais os que a gente tem agora. Beleza? Tchau, tchau.